Olá pessoal, sou a Mayara do canal Rotas da Maldade. Aqui trago diversos casos de crimes e mistérios. Antes de iniciar o vídeo, peço que se inscrevam no canal caso não sejam inscritos. Ativem o sininho de notificação, deixem o like e um comentário. Dessa forma, vocês ajudam o canal a crescer. Agora, fiquem com o caso de hoje. A Molly Bish era uma jovem de 16 anos que trabalhava em um lago chamado Comings Pond, como salva-vidas. Ela foi deixada em junho de 2000 para iniciar seu turno, porém, ela não foi vista naquele dia. Após em incessantes buscas, a Molly não foi encontrada por quase 3 anos. Mesmo seu corpo sendo encontrado e 3 suspeitos apontados, ninguém foi preso por sua morte. E seu caso continua em aberto. Molly Bish nasceu em agosto de 1983. Ela e sua família moravam em Michigan. Porém, devido a cidade não estar mais segura, eles acabaram se mudando para o Warren, uma cidade pequena e rural, no condado de Worcester, Massachusetts. O caso aconteceu em junho de 2000, quando Molly estava com 16 anos, que ainda cursava ensino médio. Molly estava trabalhando como salva-vidas em um lago chamado Comings Pond. No dia do caso, Molly foi deixada no trabalho por sua mãe. Ao chegar todas as manhãs, ela buscava seu rádio da polícia e avisava que seu turno havia começado. Porém, naquele dia, Molly não buscou seu rádio e não contatou a polícia. Conforme as mães iam chegando com seus filhos, perceberam que os pertences de Molly estavam em seu posto. Porém, ela não estava. Molly começava às 10 horas e às 11h44. O administrador foi comunicado e só então a polícia foi contatada. Sua mãe foi avisada às 13h, então se dirigiu imediatamente para o lago. As buscas se iniciaram imediatamente durante todo o dia. Centenas de pessoas ajudaram. No dia seguinte, logo no início da manhã, as buscas foram retomadas. Foram utilizados helicópteros, cães farejadores, mergulhadores, como também o irmão de Molly, entrou no lago para ajudar. Porém, apesar de todos esses esforços, recursos utilizados e buscas incessantes, nada foi encontrado. Um tempo depois, a mãe de Molly se recordou de um homem estranho parado no lago, um dia antes do seu desaparecimento. Então, ela se dirige até a polícia, relata sobre o fato e é dada toda a descrição. Este homem tinha por volta de meia idade, com bigode e estava num carro sedã branco. Mesmo com o retrato falado feito do provável suspeito, também não houve resultados. No final de outono de 2002, um caçador tinha visto o maio azul na floresta Palmer, mas só em maio de 2003 foi relatado à polícia. Mais uma busca intensa foi realizada a fim de encontrar seu corpo. E então, só em 9 de junho de 2003, Molly foi encontrada. A causa da morte não pode ser determinada. Após anos, em 2009, um homem foi considerado suspeito. Seu nome era Rodney Stanger. Ele era morador da Flórida. Porém, à época do caso, ele vivia em Warren, Massachusetts. Por mais de 20 anos, ele foi condenado por matar sua namorada. Rodney dirigia um carro branco, semelhante ao descrito. Também pescava em Commons Pond. E caçava exatamente na mesma floresta em que o corpo de Molly foi encontrado. Rodney foi investigado pela morte de Molly, como também de outro caso. De Holly Pireynen. Mas não foi acusado em nenhum dos casos. Em 2011, mais um suspeito foi apontado pela morte de Molly. Gerald Batistone. Gerald cumpriu pena por violentar uma jovem no início dos anos 90. Ele tentou tirar a sua própria vida na prisão, quando descobriu que estava sendo considerado como potencial suspeito, tanto na morte de Molly, como na morte de Holly. Assim como Rodney, Gerald também estava na área em que o corpo de Molly foi encontrado. Também era parecido com o retrato falado. E em 2014, Gerald faleceu e até então não houveram prisões. Em junho de 2021, o promotor de Worcester anunciou uma nova pessoa de interesse. Francis Summer, um homem com cerca de 20 páginas de antecedentes criminais e também agressor sexual registrado, que morreu em 2016. Foi por meio de informantes que os investigadores foram levados a Francis. Porém, foram realizados testes de DNA com material biológico recolhido de seu filho, mas não foram compatíveis com as evidências encontradas no corpo e no local do crime. Após a morte de Molly, seus pais, Maggie e John, criaram a Molly Beach Foundation, o qual a descrição do site é Foi criado para difundir o conhecimento e a compreensão familiar da segurança infantil e promover reformas legislativas. O site continua ativo e conta brevemente a história de Molly. Eles oferecem ajuda aos pais que se mantêm por meio de donativos. Esta foi uma forma de manter a Molha ainda viva e também de homenageá-la. Obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Comente aqui embaixo qual caso você gostaria de ver aqui no canal. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.